O coronavírus muda hábitos no Rio, força a mudança de outros, mas alguns hábitos que deveriam mudar continuam. A praia encheu e o medo da doença trouxe outros hábitos que em vez de ajudar, aumentam o risco de contaminação. A gerência desse supermercado na Barra disse que o serviço próprio de entrega de compras em casa, hoje, foi quatro vezes maior do que costuma ser aos sábados. Comerciantes querem a ajuda do governo por causa das medidas para conter o novo coronavírus. O setor de cultura também. E novos números da doença são 24 casos confirmados no Rio. Morre o ex-ministro Gustavo Bebiano. Ele sofreu um infarto em Teresópolis. E os atos nos dois anos dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Enquanto nós tivermos voz para nós gritarmos e cobrarmos por justiça pelo assassinato da Marielle Anderson, esse assassinato, ele não vai cair no esquecimento. Sábado, 14 de março. O RJ2 está começando agora. Boa noite. A Secretaria Estadual de Saúde acaba de divulgar o novo boletim sobre o coronavírus no Rio. E o número de casos aumentou. O Edmilson Ávila está aqui com a gente porque, além dos números, ele acabou de falar com a equipe da Secretaria Estadual de Saúde e tem uma informação muito importante para a gente, né Edmilson? Boa noite. Olá, boa noite. Polícia prende homem suspeito de agredir modelo trans em Copacabana. Lucas Brito Marques deve responder por tentativa de latrocínio e transfobia. E uma família procura respostas depois da morte de um parente no hospital Salgado Filho, no Meier, na Zona Norte, e afirma que a unidade só comunicou o falecimento 50 dias depois. Imagens feitas do alto mostram que a região de Andra dos Reis, no litoral sul fluminense, que é considerada um paraíso ambiental, está tomada por esgoto. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal do Rio, que volta em 30 segundos e eu te espero. E o homem apontado como suspeito de agredir a modelo transexual Alice Félix, foi preso hoje de manhã na comunidade Pavão Pavãozinho, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Olá, muito boa noite. Chegamos à sexta-feira, 7 de agosto, até encontrar com o seu SBT Brasil, as notícias mais importantes de todo o estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Na tela, os destaques de hoje. Tribunal de Justiça manda soltar ex-secretário estadual de Saúde. Edmar Santos teria apresentado provas contra Vitzel. Polícia prende o homem apontado como chefe do tráfico de drogas de comunidade da Zona Norte do Rio. Houve confusão entre moradores e policiais. Em Bandeira Vermelha, Nova Friburgo autoriza a abertura de comércio na véspera do Dia dos Pais. E ainda, Macaé, a primeira cidade do estado a entrar na faixa verde do grau de contaminação do coronavírus e anuncia a retomada total da economia na próxima semana. É notícia? É agora no seu SBT Cidade. Então, vem com a gente. Vamos abrir a edição de hoje falando desse assunto. É que a polícia prendeu um homem apontado como chefe do tráfico de drogas do Salgueiro, que fica na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. Com Alexandro da Silva Figueiredo, foi encontrado também um fuzil. Durante a prisão, houve confusão entre moradores e policiais. Põe no ar. Olá, uma ótima noite de terça-feira pra você. O RJ Record está no ar e agora você acompanha os destaques da edição de hoje. Em Cabo Frio, preso o homem acusado de estuprar as filhas. Em um distrito de campo, os moradores reformam uma praça e devolvem espaço de lazer à comunidade. Na quarentena, livros são refúgio para os dias de instabilidade emocional. E a gente começa essa edição falando que um homem de 39 anos, acusado de estuprar as filhas de 5 e 9 anos, foi preso nesta terça-feira no bairro Caissaras, em Cabo Frio, na região dos Lagos. Quem traz as informações pra gente é o repórter Lúcio Castro, ao vivo. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Lúcio.